Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma poderosa oração ao santo mago São Cipriano para invocar o fluxo universal do dinheiro e da prosperidade divina, fazendo com que toda vez que você precise de dinheiro, esse dinheiro te encontre de forma mágica e milagrosa e chegue até você para nunca mais ir embora. Depois de fazer essa oração poderosa, sempre que precisar de dinheiro, visualize em sua mente a figura do santo mago São Cipriano e diga assim Eu estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Não esqueça, para funcionar, sempre que precisar de dinheiro, visualize a figura do santo mago São Cipriano e repita essa frase várias vezes como se fosse um mantra. Eu estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do Youtube. Então agora, eu peço que você acalme os seus pensamentos e o seu coração para iniciar a prece, com a certeza que São Cipriano vai te ouvir, sendo grato antecipadamente, respire fundo algumas vezes e, quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Santo Celeste, Senhor da Magia e Mago dos Céus, te peço por toda a tua bondade e misericórdia que possas vir usar, em meu favor, o teu magnífico dom de poder, concedido a ti através da vontade do Todo-Poderoso, para me tornar uma pessoa que atrai dinheiro, seja lá o que quer que faça ou por onde quer que vá. Estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano, eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Que através do poder grande do Mago Celeste do Senhor, São Cipriano, eu seja como o milagroso gigante imã para o dinheiro e, assim, que o dinheiro possa correr atrás de mim, que seja atraído por mim de dia e de noite, faça chuva e faça sol, afastando de mim tudo que possa dificultar o verdadeiro fluxo da fortuna. Estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano, eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Em nome do Mago Santo, eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem para mim, porque sou abençoado e merecedor de receber uma grande fortuna, com o fluxo do dinheiro apontado para mim 24 horas horas por dia, me trazendo sorte, bons negócios, prosperidade, fartura, riqueza, saúde, amor e felicidade plena. Estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano, eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Glorioso Santo Mago, hoje, em teu nome, eu profetizo. Sempre que eu precisar de dinheiro, eu vou chamar o dinheiro e o dinheiro virá até mim. O dinheiro vem correndo para perto de mim. O dinheiro vai grudar em mim para nunca mais me abandonar, porque eu sou próspero e rico, e o dinheiro nunca mais será um problema para mim. Em voz baixa, mas com fé e sinceridade, toda vez que eu precisar de dinheiro, eu vou chamar o dinheiro e ele virá até mim. Em teu nome direi assim, dinheiro vem até mim, dinheiro gruda em mim, dinheiro tu não podes viver sem estar perto de mim e nesse momento eu ordeno, dinheiro vem agora para perto de mim. Estou precisando de dinheiro agora, em nome de São Cipriano eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Ai, ai, ai meu São Cipriano, santo do milagre financeiro urgente, rogo-te e imploro para que ouças essa minha prece e me conceda essa graça e tenho certeza que a partir de agora estarei com o teu poder me acompanhando e onde quer que eu vá, levarei comigo a tua prosperidade, atraindo muito dinheiro para o meu bolso. Estou precisando de dinheiro agora. em nome de São Cipriano, eu chamo o dinheiro e o dinheiro vem até mim. Muito obrigado por me conceder essa bênção e esse poder de chamar o dinheiro para mim, sempre que eu necessitar. Que assim seja, sempre com muita gratidão e amor a teu bendito nome. Amém. Amém.